Elas são cerca de 52% da população brasileira, mas no Congresso ocupam apenas 15% das cadeiras. As mulheres enfrentam inúmeros desafios para ampliar sua representatividade na política. Um dos mais cruéis é a intimidação. Ameaças de toda a ordem que tentam calar à força suas vozes. Às vezes me ligavam para cá, para o gabinete, dizendo, olha, fala para essa deputada, cala a boca, essas coisas assim. Inclusive já tinha encaminhado para a polícia legislativa para ver se conseguia identificar os números, porque pedia para repetir, dizer, olha, ela está falando muito, sabe, essas coisas. Mulheres como a deputada Joênia Wapichana, eleita pelo estado de Roraima, e que se tornou a primeira indígena a ocupar um assento na Câmara dos Deputados. Mas ela não está sozinha na volumosa lista de vozes femininas que a violência, anônima ou mesmo com nome, sobrenome e mandato parlamentar, tenta abafar. Então hoje eu ando de carro blindado, tenho seguranças comigo, pessoas especializadas, eu mesma fiz cursos de tudo que você puder imaginar. Então assim, justamente para que a gente tenha todos os protocolos, mas a gente também fica receoso, porque a gente sabe que o método desses caras é a covardia, é de pegar desprevenido. Quando se trata da mulher na política, geralmente são esses elementos que aparecem, ao invés de tomar crítica à atuação política da mulher, é a sua deslegitimação pelo fato de ser mulher. Então, enquanto não existir, enquanto não houver punição para os chefes, para os organizadores, para os estimuladores do ódio e da misoginia, a violência política de gênero crescerá. Por relatos como esse, da deputada estadual Isa Pena de São Paulo, da deputada federal Samia Bonfim, também de São Paulo, e da ex-parlamentar gaúcha Manuela Dávila, que há um ano existe a Lei 14.142, que criminaliza a violência política contra a mulher. O Ministério Público Federal já abriu pelo menos 24 procedimentos para apurar casos com base na norma, totalizando uma média de dois por mês. A nova lei sancionada pelo governo federal assegura que as penas aumentem se qualquer um dos crimes for cometido com o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, à sua cor, raça ou etnia, e por meio da internet. O que caracteriza a violência política de gênero? Como esse crime é usado para intimidar a agenda de mulheres que buscam o seu espaço na política? E por que, muitas vezes, o tiro dos agressores sai pela culatra? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Malti, que ainda sem a companhia da minha amiga Carolina Moran, que curte as suas merecidas férias, e nesse episódio, converso com a repórter Paula Ferreira. Fique com a gente. Paula Ferreira, para a gente começar essa conversa, como ficou caracterizada a violência política de gênero conforme o que foi estabelecido na lei, há um ano atrás, em 4 de agosto do ano passado? Pois é. A lei estabelece que a violência política de gênero ela é um crime de assediar, constranger, humilhar essas mulheres que são candidatas ou detentoras de um mandato eletivo, com o objetivo de dificultar, seja a permanência delas nos cargos públicos, ou mesmo a sua ascensão até esses cargos. Então, ações violentas que são direcionadas a essas mulheres que estão na disputa pelo poder político estão aí no rol dessa lei que foi aprovada no ano passado. Desde a divulgação de fatos inverídicos, até constrangimento, assédio, ameaça a essas mulheres pelo fato delas serem mulheres e estarem nesses ambientes políticos que historicamente foram dominados pelos homens. E essa lei estabeleceu punição para esse crime que pode ter uma detenção de 1 até 4 anos de reclusão e uma pena que ainda pode aumentar, dependendo de agravantes, caso seja uma mulher idosa ou uma pessoa com deficiência, entre outros agravantes que essa legislação estabelece. Você e a Mariana Muniz ouviram muita gente para fazer essa reportagem que foi publicada pelo Globo. Dá para dizer que o interesse desse criminoso que faz a violência política de gênero é, de fato, intimidar para impedir que a mulher exponha a sua pauta, a sua própria luta? Sim, é uma tônica comum a esses casos que a gente ouviu e tal. Entrevistamos muitas mulheres que têm como bandeira sobretudo a defesa dos direitos das mulheres. Então, essa causa que elas defendem acaba expondo ainda mais essas mulheres à violência. Mas é uma coisa interessante de destacar que não são só mulheres do campo progressista que fazem a defesa dos direitos das mulheres ou que têm a pauta feminista que são vítimas dessas agressões de violência política de gênero. A violência política de gênero, ela perpassa mulheres de todos os matizes políticos, independentemente delas terem pautas progressistas ou não. Então, isso caracteriza muito como é uma violência totalmente focada no gênero da pessoa. Porque não importa se ela é uma mulher de direito ou de esquerda, ela está suscetível a sofrer essa violência. Mas a agenda dela sempre incomoda alguém, né? Sim, a agenda acaba colocando essas mulheres em evidência, né? Justamente pelo incômodo de perceber que essas parlamentares ou prefeitas, governadoras, né? Estão lutando aí por uma ampliação de direitos dessa parte da população brasileira. Agentes do Batalhão de Operações Especiais da PM, o BOPE, começaram a escutar hoje a presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia. Andréia de Jesus, do PSOL, vem recebendo ameaças de morte desde que criticou a operação policial com 26 mortos em Varginha. Então, é claro que, como eu disse, né? A violência política de gênero afeta mulheres tanto de direita e de esquerda, mas aquelas que têm como pauta principal a defesa de ampliação dos direitos femininos acabam sendo mais expostas ainda a esse tipo de crime, né? Porque se enxerga ali uma ferramenta, né? Uma mulher que é uma ferramenta para quebrar a hegemonia dos homens, né? Não só no cenário político, mas também na vida em sociedade em geral. Além dessa intimidação, né? Das ameaças de violência física, as mulheres na política sofrem, inclusive, o ameaça de violência sexual. Isso a gente pode chamar de algo comum entre as denúncias que já foram formalizadas? Pois é, a gente vê que entre as mulheres que nós entrevistamos, né? Desde vereadoras até deputados federais, deputados estaduais, uma característica muito comum é que essas mulheres, em geral, elas sofrem ameaças de cunho sexual. Uma coisa que explicita, né? Como essa violência está voltada ao gênero. Por exemplo, a gente teve nessa semana o caso da deputada Samia Bonfim, que foi ameaçada de estupro, né? E o caso da Samia não é o único. A gente conversou também com a Manuela Dávila, com a deputada Isa Pena, e elas também foram vítimas de ameaça de estupro. Nesses e-mails, eles falavam que iam me estuprar, que iam cortar minha cabeça. Eram bem descritivos, né, os e-mails. Então, assim, é... Ah, a gente vai te dar uma porretada na sua cabeça, você vai cair, a gente vai te estuprar, depois a gente vai pegar a sua cabeça e jogar no lixo. Então, assim, é uma... O crime sexual, ele acaba vindo por esses agressores como uma ferramenta de reforçar essa violência de gênero, né? Eles escolhem o tipo de ameaça que eles fazem nessas mulheres. Então, a gente vê que é muito frequente que essas mulheres sejam ameaçadas com estupro, com abuso e coisas do gênero. Um outro ponto também que a gente percebeu em algumas... Em algumas... Alguns casos que a gente explorou é que esses agressores também se voltam muito para os filhos dessas mulheres, tentam explorar a questão da maternidade, que é uma coisa também que a gente percebe um viés de gênero, né? Nisso. Além dessas questões, né? Das ameaças explícitas e tal, uma coisa que a gente vê muito comum entre os casos, né? É do silenciamento das mulheres, né? Tentativa de silenciamento. A gente tem casos de vereadoras que tiveram sua fala cortada em câmaras municipais. Nós temos casos de parlamentares que interromperam a fala dessas mulheres durante seus discursos. Então, também uma característica muito relacionada a esse posicionamento misógino, né? De tentar calar mulheres que têm posicionamentos políticos e que estão ocupando um espaço de poder que historicamente foi dominado pelos homens. E, além disso, a gente vê também um agravamento dessa violência no caso de mulheres negras e mulheres trans. Nesse caso, é uma violência muitas vezes tripla, né? Porque, além de sofrer a violência do machismo, essas mulheres são alvo de racismo e também da violência LGBTfóbica. Há um exemplo muito claro dessa violência tripla que eu mencionei, que é o caso da vereadora Bênine Brioli, de Niterói, que é uma mulher trans que foi eleita com uma votação expressiva para a Câmara Municipal. E é alvo constante, não só de ameaças, mas também dessas violências dentro da própria Câmara ou por parlamentares que ocupam a Assembleia Legislativa. Olha, eu recebo constantes ameaças. Eu tenho mais de 20 ameaças de morte, inquéritos correndo. Hoje estou sob medida de proteção de um programa nacional de segurança e também estou sob uma medida de proteção sobre a cautelar da própria CID. Hoje estou tendo que ter várias medidas de proteção nacionais e internacionais devido a todas essas ameaças de morte e ameaças de violência política que vem enfrentando. Um dos casos rastreados pelo GT do Ministério Público é justamente um discurso proferido pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, no qual ele chama a vereadora Bênine de boizeburro e usa a expressão aberração da natureza. Esse caso, ele já foi denunciado formalmente pelo Ministério Público e está aí ao aguardo dos próximos passos. A gente conversou também com o Rodrigo Amorim para saber porquê dessa agressão e ele afirmou a reportagem que ele não usou o nome da Bênine, que ele não se referia a ela quando disse boizeburro e no caso da expressão aberração da natureza, ele fazia referência a um projeto de lei que ela tinha proposto e não a ela individualmente. Então, é um cenário repleto de violências que vão se acumulando e fazendo com que essas mulheres sejam desencorajadas a participar da política no Brasil. Pois é, e além daquela ameaça velada, aquela covarde do cara que não aparece, é muito chocante que tenha muita ameaça, inclusive, de parlamentar com mandato, o homem que faz dessa agressão, pauta junto ao seu próprio eleitorado. Exatamente. Essa, inclusive, é uma preocupação do Ministério Público Eleitoral. A gente entrevistou a procuradora Raquel Branquinho, que está à frente da coordenação do Grupo de Trabalho de Gênero da Procuradoria Geral Eleitoral e ela frisou que é uma preocupação grande nessas eleições que esse discurso de ódio contra as mulheres seja usado, inclusive, como uma propaganda eleitoral. Porque, infelizmente, a gente sabe que o Brasil é um país conservador e que esse discurso de ódio contra as minorias, muitas vezes, tem um apelo eleitoreiro, né? E que pode chegar a eleger uma pessoa que tem como pauta justamente o ataque às minorias, às mulheres, aos negros, à população LGBTQIA+. Então, é uma preocupação do Ministério Público Eleitoral estar atento a esse tipo de violação dentro das eleições desse ano, porque isso pode servir, inclusive, como uma maneira de alçar esses agressores a cargos públicos. Você mencionou minorias, né? Mas, no caso das mulheres, elas são maioria, 53% da população brasileira. E, ainda assim, elas são uma parcela muito menor entre a representação política. Em que medida, na avaliação das pessoas com as quais vocês conversaram, a violência, a intimidação, faz com que a gente amplie esse fosso, a sub-representação feminina nos espaços de poder político? A questão da sub-representação é uma pauta bem prioritária no campo feminista, mas também a gente vê que agora, finalmente, ela tem chegado como uma preocupação às instituições. A gente conversou com a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, a doutora Christine Petter, e ela mencionou que já chegou ao tribunal o caso de mulheres com proeminência no cenário político nacional que chegaram a desistir de suas candidaturas por medo das ameaças. Então, é um ponto que está no radar tanto do Ministério Público quanto do Tribunal Superior Eleitoral essa questão de fazer com que a violência de gênero não afaste as mulheres da política, sobretudo porque a gente tem um eleitorado 53% feminino, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, no Congresso a gente tem uma representação só de 15%. Então, é um consenso entre as mulheres que ocupam cargos de chefia nessas instituições que é preciso aumentar a participação das mulheres na política e na vida pública e também nas cortes eleitorais, nas instituições em geral, para que as leis que coibam esse tipo de crime sejam, de fato, colocadas em prática, porque muitas vezes a gente tem a legislação, mas ela não é seguida, porque, em geral, essas leis são aplicadas por homens que buscam, a todo momento, mitigar o impacto dessas legislações que tentam desmobilizar a violência contra a mulher. Então, uma tônica forte nessas eleições é que as candidaturas femininas sejam incentivadas e que elas sejam, de fato, viáveis, que haja investimento real nessas candidaturas femininas para que as mulheres possam chegar aos postos de poder e possam implementar legislações que favoreçam as mulheres que são maioria, não só do eleitorado, mas também da população brasileira. Em São Paulo, a deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, registrou um boletim de ocorrência denunciando violência política de gênero, machismo e transfobia contra outros três deputados. Ela também entrou com uma representação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, pedindo a perda do mandato dos envolvidos. As agressões verbais ocorreram dentro da própria Assembleia Legislativa. Pois é, Paulo, você mencionou a aplicação da lei, e a aplicação da lei depende do agente público investigar adequadamente e punir o agressor. Em que medida os órgãos estão sendo preparados para fazer cumprir essa lei que existe há pouquíssimo tempo, há apenas um ano, e que certamente vai enfrentar muita resistência, inclusive entre os agentes públicos? Como a lei ainda é recente, as instituições ainda estão se moldando para atendê-la. Mas a gente percebe que há uma movimentação nesse sentido em termos de fazer treinamentos com servidores que vão estar ali na ponta de fato recebendo essas denúncias e dando continuidade a elas. Então há uma preocupação de fazer esses treinamentos, seja no âmbito do Ministério Público ou mesmo da Justiça Eleitoral, e também há uma questão de tentar desburocratizar os processos, porque a gente sabe que a Justiça no Brasil tem um ritmo muito lento, e especialmente em casos como esse, a não punição desses agressores acaba sendo um fator incentivador de que a violência volte a crescer, de que a violência se torne corriqueira. Então há uma tentativa também dessas instituições de desburocratizar esse processo para que essas denúncias tenham um desfecho mais célebre e possa haver de fato a punição desses agressores. No caso do Ministério Público Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, a gente percebe que há uma tentativa de facilitar os canais de denúncias, porque a gente sabe que é prerrogativa do Ministério Público fazer a investigação, mas muitas vezes essas denúncias chegam pelo TSE, porque há uma confusão ainda da população sobre para quem denunciar. Então o TSE tem feito essa parceria com o Ministério Público no sentido de encaminhar para o Ministério Público essas denúncias de maneira direta, de maneira rápida, para que haja um desfecho célere desses casos que são relatados. Além disso, no caso das polícias, a gente tem visto uma movimentação inédita também, por exemplo, nessa semana a Polícia Federal abriu um inquérito relacionado à violência política de gênero, então essa lei começa a ser aplicada e com as instituições sabendo que não dá mais para ignorar a violência política de gênero, as instituições tendo consciência de que é até anacrônico você desprezar esse tipo de pauta. A Procuradoria Geral Eleitoral, Paula, criou um grupo de trabalho sobre a violência política de gênero, ao longo desse ano de funcionamento do grupo de trabalho que ele é pari-passo ao surgimento dessa nova lei. O que esse grupo já levantou em termos de denúncias em todo o país? A gente teve acesso ao trabalho desse GT e apenas nesse um ano desde a vigência da lei o Ministério Público Federal já reúne no país 24 procedimentos relacionados a esse crime. Então, assim, representações ou feitas pelos próprios procuradores ou feitas pela sociedade civil, mas que estão já sob a mira do Ministério Público Federal. E a gente vê que embora seja um número que a priori possa parecer pequeno, né, diante do tamanho do Brasil, da população, na verdade ele é muito emblemático porque é uma lei super recente e a gente já tem uma média de dois procedimentos por mês, né, abertos pelo Ministério Público Federal. Então, isso demonstra de fato que há uma... inúmeros, né, crimes como esse sendo praticados no território nacional e que finalmente vão chegar ao radar das instituições, né, porque antes muitas vezes esses crimes ficavam ocultos justamente pela ausência de uma tipificação específica e pela ausência até mesmo de prioridade, né, dada por essas instituições. Mas a gente ainda não tem notícia de condenações relacionadas a essa lei justamente porque é uma lei recente e a gente sabe que o processo legal costuma demorar, mas somente o fato de haver, né, essas denúncias e esses casos em número significativo já demonstra que há uma capilaridade, né, dessa violência no Senado Nacional e os Ministérios Públicos têm atuado para oferecer denúncias contra esses agressores, inclusive um dos casos que foi identificado por esse grupo de trabalho de gênero do Ministério Público já foi denunciado formalmente, né, e está sob investigação, então é uma lei que já começa a ser aplicada pelas instituições. Naturalmente que a ideia do agressor é intimidar, né, mas assim, olhando os relatos das próprias parlamentares, das políticas com as quais vocês conversaram, muitas vezes o tiro sai pela culatra, né, em muitos casos as mulheres acabam reforçando a sua identidade e a sua vontade de ir para cima, de fazer as denúncias e de fazer disso uma pauta, né, mesmo sendo alvo da violência, sofrendo ameaça, correndo risco e tudo mais, né. A gente conversou com essas parlamentares e justamente isso foi uma característica muito emblemática dessas conversas, porque a primeira reação é questionar, né, como que uma mulher se mantém na política sendo alvo de tantas agressões, de tantas ameaças. E aí, o que elas disseram, né, para nós é que esse tipo de coisa faz com que elas percebam quanto a pauta pela qual elas lutam é importante. E eu falei com muitas parlamentares que inclusive foram companheiras, né, da vereadora Marielle Franco na vida pública e é curioso ver como o exemplo da Marielle do que a Marielle fez durante a sua trajetória política e a maneira brutal como ela foi assassinada gerou força nessas companheiras dela, né, da vida pública. Uma frase que a gente falou aqui que eu acho que fica como mensagem para todos nós nesse começo de semana aí. Eu sou porque nós somos. E essas mulheres elas falaram como o caso da Marielle na verdade saiu pela culatra, né, porque esses agressores a gente não sabe mas provavelmente pensaram que iam silenciar uma mulher que tinha uma atuação contundente na política que defendia suas pautas e o que aconteceu na verdade foi que esse ato bárbaro, né, acabou por incentivar outras mulheres a reforçar a luta que a Marielle teve durante a sua vida. Então, a gente percebe que a reação das mulheres acaba sendo a oposta, né, esperada pelos agressores. É claro que muitas vezes esse conjunto de ameaças gera uma tensão e um medo tão grande que muitas mulheres acabam desistindo de se candidatar ou mesmo de continuar na vida pública mas, por outro lado, tem uma grande parte dessas mulheres, né, que optam por continuar e por continuar tensionando o campo político e levando em frente as pautas pelas quais elas lutam. Então, dá pra perceber que embora atualmente a violência política possa ser vista pelos agressores como um crime que compensa porque a gente ainda tem poucos casos de munição e tudo mais, na prática a gente tá vendo que isso acaba sendo um combustível pra que mais mulheres continuem resistindo aí na vida pública. Paula Ferreira, muito obrigado pela sua participação, um abraço e uma ótima semana. Obrigada, abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo, acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou as entrevistas que foram feitas pela Paula Ferreira e pela Mariana Muniz durante a apuração da matéria. A produção é do João Vitor Costa e a edição do Luan Oliveira. Tchau.